Castelo forte é o nosso Deus Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6 verso 11 Para darmos continuidade a exposição que estamos fazendo Na quarta petição da oração do Senhor Mateus 6, 11 Leiamos todos juntos O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Mais uma vez irmãos O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus nós te somos gratos Porque o Senhor é o nosso sustentador O Senhor é quem provê tudo aquilo que é necessário Para a nossa subsistência Para a nossa vida Não apenas física Mas espiritual Existencial, psicológica, psíquica O Senhor é o nosso mantenedor O único que controla todos os nossos pensamentos Todas as nossas ações O único que é capaz de transformar O interior do nosso coração De nos fazer frutificar no teu espírito Para que possamos, ó Senhor Viver de modo digno Agradável ao Senhor Ao Santo Evangelho de Cristo Por esta razão nós estamos aqui nesta noite Sabendo que o Senhor nos trouxe A este lugar para louvarmos a ti Por meio de palavras Por meio de cânticos Por meio dos nossos dízimos ofertas Por meio do nosso coração Que agora se inclina para a tua palavra Por meio da comunhão dos santos Que nos faz olhar para os nossos irmãos Por meio desta igreja Corpo do Senhor Corpo de teu filho Que é o cabeça de todos nós Obrigado Porque o Senhor é o nosso Deus Porque o Senhor é o nosso pastor E porque nós podemos confiar Em tua santa provisão Que o Senhor nos abençoe agora Para que o entendimento de tua palavra Se torne claro E para que todos nós Saiamos daqui dispostos A verdadeiramente aplicarmos esta palavra No nosso dia a dia Confiando inteiramente De que o Senhor é aquele Que vai nos sustentar Em cada detalhe de nossa vida Nós te pedimos estas bênçãos Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Na mensagem introdutória Que fizemos a esta quarta petição Nós abordamos o aspecto Mais espiritual do termo Ao nos referirmos ao pão nosso Como a própria pessoa de Jesus Cristo Nosso Senhor Que é aquele que nos alimenta Jesus disse Eu sou o pão da vida E todo aquele que se alimentar Deste pão da vida Certamente Será alguém Que saciará As suas necessidades Espirituais Nós queremos portanto Que a oração do Senhor Nesta petição Num primeiro momento Nos faz inclinar Para a suficiência de Cristo O nosso grande Senhor Aquele que nos alimenta Na pergunta número 125 Do Catecismo de Heidelberg Escrito para ser declamado No domingo número 50 Do ano Os nossos irmãos Holandeses Alemães Afirmam o seguinte Qual é a quarta petição? O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Isto quer dizer Cuida de nós Senhor Com tudo o que for necessário Ao nosso corpo Para que reconheçamos Que tu és A única fonte De todo o bem E que sem a tua bênção Nem nosso cuidado Nem o nosso trabalho Nem os teus próprios dons Nos são úteis Faze também que Por isso Não mais depositemos Nossa confiança Em qualquer criatura Mas somente Em ti Os nossos irmãos Entenderam E continuam entendendo Aqueles que subscrevem Estas três formas De unidade Que esta quarta petição Aponta para A crença absoluta Meus irmãos Naquilo que nós chamamos De providência De Deus A providência De Deus É o ato Segundo o qual O nosso Senhor Conhecendo Cada detalhe Das nossas necessidades Ele provê Para nós Tudo aquilo Que nos é Necessário Obviamente Nós não estamos Nos referindo Aquilo que nós Desejamos Porque são muitas As coisas Que nós desejamos Mas nós estamos Nos referindo Aquilo que nos é Necessário Deus Deus nos dá Tudo aquilo Que é Necessário Para nossa vida Tudo aquilo Que ele Como grande Senhor Soberano Que é Entende De que nós Precisamos Portanto Se nós não Temos ainda O que queremos É porque Deus Entende Na sua Santa providência De que nós Não precisamos Disso Talvez você Que esteja Precisando Querendo Desejando Uma esposa Isso é raro Mas eu conheço Alguns que estão Desejando isso Se não Chegou Calma Irmãos Calma Deus Trará No momento Certo Ele sabe Do que nós Precisamos Ele sabe Qual é a nossa Necessidade Portanto Ele nos ensina Não andem Ansiosos Com estas coisas Coloquem No Senhor As necessidades Porque ele Cuida de vocês Eu ilustrei Aqui como Uma esposa Porque a Bíblia Diz que aquele Que deseja E que acha Uma esposa Acha o favor Do Senhor Isto é muito bom Mas isto Ilustra Outras das nossas Necessidades Que nós Pensamos Precisar Ou dos nossos Desejos São vários Eu tenho certeza Que cada um De vocês Tem no seu coração Um desejo Algo que está Lá no íntimo E que você Gostaria muito Que Deus Lhe desse Mas Deus Sabe Do que nós Precisamos Ele conhece A nossa vida Ele sabe Inclusive Meus irmãos Como nós faremos Uso das coisas Que ele nos dá E por isso Muitas vezes Deus não nos dá Porque segundo Tiago Nós pedimos Para o nosso Próprio interesse E todas as vezes Que a nossa oração Se inclina mais Para nós Do que para a glória De Deus Nós estamos De fato Desejando aquilo Que o próprio Deus Não quer Para nós Então nem sempre Quando Deus Não nos dá Aquilo que nós pedimos Não significa dizer Que Deus não esteja Interessado Nos nossos Quereres Nos nossos Desejos Significa apenas dizer Que Deus Entende que aquilo Ainda não é Para nós Talvez você esteja Pedindo algo Que você Pense ser Necessário Pense ser Importante Até mesmo Para a igreja Mas Deus Diz Não é a hora Ainda não é Chegada A hora O nosso Senhor Meus amados irmãos Sabe de tudo O que nós Precisamos E por isso Eu quero focar Então agora No aspecto Mais prático Do nosso dia a dia Enquanto Naquela primeira Mensagem Eu enfoquei No aspecto Da nossa Suficiência Em Cristo Ou seja O pão nosso É o próprio Cristo Que é o pão Que desceu dos céus Que alimenta Nossa alma Que alimenta A nossa Lacuna Existencial Que faz com que Nós sejamos Plenamente Satisfeitos Nesta vida E como Dizia Agostinho Edwards Piper Se nós Não nos Encontrarmos Com Cristo E não repousarmos Nesta suficiência De Cristo Nós nunca Encontraremos Descanso De nossa alma E por isso Infelizmente Algumas Pessoas Até mesmo Cristãs Colocam Suas esperanças Em tantas Outras Coisas Que não é Jesus E elas Continuam Dando murros Em pontas De facas Porque elas Não encontram Sua real Satisfação E vivem Uma vida Vida cristã Capenga São crentes São salvas Irão para o céu Mas vivem Uma vida Arrastada Uma vida Pesada Uma vida Cheia de dilemas De problemas De sensações Ruins De emoções Descontroladas Porque são pessoas Que não Depositaram ainda Sua total Suficiência Sua total Confiança Neste pão Vivo Que desceu Do céu E que promete Estar conosco Plena E completamente Todos os dias Da nossa vida Por isso Nós Enfocamos Neste primeiro Aspecto Mas meus irmãos Esse nosso Deus Ele é bom Para conosco Ele nos ama E o seu amor Faz com que ele Dê para todos nós Como eu disse Aquilo que nos é Necessário Aquilo que nos é Suficiente E a história Da própria criação Mostra isso Quando Deus criou o homem Lá no jardim Nós percebemos Que Deus deu ao homem Aquilo que lhe era Necessário Se os irmãos Observarem O texto de Gênesis No capítulo primeiro Texto que trata Da criação do homem E da criação De todas as demais coisas O nosso Deus Claramente diz Que ele criou o homem Para que pudesse Governar sobre as criaturas E ele colocou o homem Estrategicamente Num lugar Para que esse homem Pudesse experimentar Dos benefícios Dados por Deus Versículo 29 De Gênesis 1 Diz-se Deus ainda Eis que vos tenho dado Todas as ervas Que dão semente Todas as ervas Tudo é seu As ervas que se acham Na superfície De toda a terra Todas as árvores Em que há fruto Isto vos será Para mantimento E o versículo 20 30 ainda diz E todos os animais Da terra São seus Todas as aves Dos céus São suas Todos os répteis Tudo que há fôlego Toda erva verde Tudo isso Lhe será Para mantimento E assim se fez Observe portanto Que desde a criação Nosso Deus Ele emite Esta ordem Para a própria criação De servir ao homem Deus meus amados irmãos Nos criou Para que nós Possamos Usufruir De tudo O que ele criou Tudo o que ele fez É para nós E aqui Há portanto Um pecado Que todos nós Precisamos confessar O pecado Da murmuração Que eu já Tratei aqui No outro momento Porque Deus Nos tem dado Todas as coisas Todas as coisas Tanto físicas Como espirituais O apóstolo Pedro Fala a respeito Disso Quando ele diz Que Deus Nos tem dado Tudo aquilo Que é suficiente Tudo aquilo Que é necessário Tudo aquilo Que Deus Em Cristo Fez por nós Para que nós pudéssemos Desta maneira Crescer Na graça E no conhecimento De Cristo Jesus Lá na sua segunda carta No capítulo 1 Veja o que dizem Os versículos 3 e 4 Visto como Pelo seu divino poder Nos tem sido Doadas Todas as coisas Todas as coisas Que nos conduzem A vida E a piedade Veja Cristo nos deu Todas as coisas Que nos conduzem A vida E a piedade Pelo conhecimento Completo Daquele que nos chamou Para sua própria glória E virtude E ele repete No versículo 4 Veja irmãos Que texto precioso Pelas quais Ou seja A glória E a virtude Que são próprias De Cristo Pelas quais Nos tem sido Doadas As suas Preciosas E muito Grandes Promessas Para que por elas Vos torneis Coparticipantes Da natureza divina Livrando-vos Da corrupção Das paixões Que há no mundo Meus amados irmãos O que Pedro está dizendo É que Cristo É suficiente Para por meio Das suas promessas Garantir A nossa Participação Como filhos De Deus E como filhos Somos herdeiros De tudo aquilo Que Deus fez Em Cristo Pela sua igreja Nós acabamos De ler Na pergunta 74 Do catecismo maior No meio aí Da resposta Está dizendo Que a adoção Que é um ato Da livre graça De Deus Diz que pela adoção Nós estamos Sob o cuidado E dispensações Paternais O que são Dispensações São coisas Que Deus Dispensa Para nós Que Deus nos dá Isto de que Pedro Está falando São coisas Que Deus faz Para nos conduzir A vida e a piedade São as promessas De Deus Em Cristo Para que nós Nos tornemos Coparticipantes Da natureza divina Com isso Pedro quer dizer Que nós vamos Nos tornar Deuses Ou seja Teremos A natureza De Deus Não O que Pedro Está dizendo É que em Cristo Nós participamos Nós nos tornamos Herdeiros De tudo aquilo Que Cristo Tem Que Cristo Possui Por exemplo A luta Contra o pecado Por isso ele diz Livrando-nos Da corrupção Das paixões Que há no mundo O que é Corrupção De paixões Irmãos O que são Paixões Paixões São todas Aquelas Nossas reações Às coisas Uma pessoa Apaixonada É uma pessoa Influenciada Por algo Se eu me Apaixono Por alguém É porque Aquele alguém Rouba As minhas emoções Meu coração E eu coloco Então nesta pessoa Toda a existência De minha vida Por isso é difícil Você convencer Um apaixonado Porque ele não vê Outra coisa Ele só vê A sua paixão Ele só vê O seu ídolo Ele só vê Aquilo que ele ama E nós podemos Nos apaixonar Por muitas coisas Por pessoas Por objetos Por status Por formas Por muitas coisas Tem gente Apaixonado Pela Pela forma Então tem gente Que acha Que se tirar O microfone Dessa posição Que colocar Aqui Acabou a igreja Porque o indivíduo É apaixonado Pela forma Aquilo mexe Com seus afetos Ele briga Com as pessoas Por causa disso Paixões As paixões Desgovernadas São essas Estas nossas Inclinações Para a idolatria Por isso Deus não tem Paixões Deus é livre De paixões Porque ele adora A si mesmo Ele é autossuficiente Nós não Nós adoramos As coisas Ao nosso redor Então nós somos Pessoas apaixonadas E o pecado Faz algo Muito ruim Porque o pecado Destrói as paixões Corretas Que nós Deveríamos ter O amor Por exemplo O pecado Vem Distorce O amor Faz Que nós amemos Mais a nós mesmos Do que as pessoas Tornamos-nos Portanto egoístas Individualistas Etc O pecado Transtorna A justiça Nós achamos O que é justo Aquilo que é justo Para mim Mas nem sempre O que é justo Para o outro Porque Narciso Acha feio Que não é espelho Não é? O pecado Corrompe a beleza Corrompe todos os sentidos Por isso Pedro está dizendo Cristo é Suficiente Para repor Estas paixões De maneira Correta E livrar Vocês Das paixões Que há no mundo E aí os irmãos Podem continuar lendo Depois em casa Este capítulo Porque o versículo 5 Começa assim Por isso mesmo Ou seja Ele dá agora o conselho O que a gente tem que fazer? E ele fala Associar a fé A virtude A virtude Ao conhecimento Domínio próprio E aí vai seguindo Até nos mostrar Que a busca Pela verdadeira Santificação Pelo verdadeiro Posicionamento Na pessoa de Cristo É a saída Para nós nos livrarmos Dessas paixões Desgovernadas Dessas paixões Desenfreadas Da cobiça Do nosso coração Que nos leva Ao pecado Então meus irmãos Deus sabe disso Que nós somos pessoas Que desejamos Aquilo que não necessitamos Nós queremos mais Do que Deus nos dá Sempre foi assim O pecado de Eva Foi assim Ela podia comer De todos os frutos Todas as ervas Tudo estava disponível Ao homem Contudo ela desejou Aquilo que Deus proibiu E é exatamente isso Que o pecado faz O pecado faz Com que desejemos Aquilo que Deus proíbe O pecado É o desejo Desenfreado Por algo Que não nos trará Satisfação em Deus Isto é o pecado O pecado Sempre nos leva A experimentar A experimentar A ter prazer A usufruir gozo Em coisas que Deus disse Calma não é agora Este é o pecado Quando eu me iro Por exemplo E respondo Uma pessoa De maneira errada De maneira agressiva Sem domínio próprio O que é que está Em jogo ali O que está em jogo ali É exatamente O meu desejo A minha paixão A minha paixão Desgovernada De querer ter razão De querer ganhar A discussão De parecer mais inteligente De parecer alguém Que entende melhor A situação De não desejar Humilhar-se Na presença do outro Sujeitar-me ao outro Este é o pecado Mas meus irmãos O nosso Senhor Jesus Cristo Nos faz Pensar a respeito Disso E anular Estes pecados Estas paixões Carnais Que tanto Nos levam Para A desobediência Ao Senhor E por isso Ou seja Por desejarmos Aquilo que Deus Não nos dá Nós somos Muito ingratos Murmuramos Contra o Senhor O tempo todo A história do povo De Israel Mostra isso Deus havia Libertado o povo Que era a maior Das bênçãos Se o povo Tivesse morrido ali Todo mundo no deserto Já estava Suficientemente Respondida A questão De que Deus Os havia Libertado Contudo O povo passou A reclamar Das coisas O povo reclamava Da comida Reclamava Da liderança Reclamava Do sol Reclamava Da chuva Reclamava De tudo Mesmo sabendo Que Deus Havia feito Um milagre Mesmo sabendo Que Deus Havia Feito O faraó Se curvar A sua soberania Mesmo Deus Tendo feito Um povo Pequenininho Sem poder Nenhum Sair Com mão Forte Como diz O texto Bíblico Da escravidão Do Egito Mas eles Ignoraram Tudo isso E por isso Eles prevaricaram Diz o texto Bíblico Prevaricar Significa Deixar de fazer Aquilo que deve fazer É alguém que não Cumpre a sua função Não cumpre a sua tarefa No nosso caso Prevaricar Significa deixar De dar glória a Deus Por aquilo que ele nos dá Isso é Prevaricação Do crente Porque nós devemos Viver para a glória De Deus Quer com mais Quer bebais Fazer outra coisa Fazer para a glória De Deus Mas todas as vezes Que nós fazemos O que fazemos E não damos glórias A Deus Não depositamos Em Cristo A gratificação Dos nossos corações Nós estamos Prevaricando Como o povo De Israel Fez Mesmo tendo Recebido de Deus Todas as bênçãos Eles prevaricavam Reclamavam do Senhor Murmuravam E Deus mandava Deus mandava manar Deus mandava cordornizes Deus fazia tudo Quanto é tipo De milagre No meio do povo E o povo reclamava E foi assim Durante toda a história De Israel Você pode ler os salmos Salmos 105 106 107 Você vai ver A história do povo Deus libertando O povo reclamando Deus libertando O povo pecando Deus nos dá Meus irmãos Desde a criação Aquilo que nos é necessário Desde a criação Deus nos dá O suficiente Para a gente viver Por isso ao pedirmos O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Nós estamos dizendo Senhor Eu quero crer Na providência Absoluta do Senhor De que cada dia O Senhor acrescentará Aquilo que é necessário A minha vida Observe que Jesus Faz aqui um teste De fé Meus amados irmãos Porque Jesus fala De cada dia Dia a dia Todos os dias Dia a dia Significa que nós Devemos reconhecer A providência de Deus Básica De cada dia Se você hoje Comeu arroz e ovo Louvado seja Deus Ele deu a você Arroz e ovo Se hoje ele permitiu Que você respire Viva Caminho Venha até a igreja Louvado seja Deus Por isso Cada dia Amanhã Outro dia Amanhã Outro dia E amanhã Diz a palavra de Deus As misericórdias do Senhor Renovam-se Por isso Jesus ensina Que nós devemos Todos os dias Depender de Deus E este é um exercício De fé Meus irmãos Porque Deus é sábio Perfeitamente E na sabedoria divina Ele sabe Que se ele nos der Muito Para que nós Não tenhamos Necessidades Diárias Possivelmente Nós nos esqueceremos Dele Lembra da oração De Salomão Senhor Não me dês Nem a riqueza Nem a pobreza Por que? Se o Senhor Me der riqueza Pode ser que eu Faça o que? Me esqueça De ti Se o Senhor Me der a pobreza Pode ser Que eu seja Um pecador E vá roubar Para ter o que Precisa ter Então dá-me O necessário Dá-me o suficiente Que maravilha Meus irmãos Acreditar na providência De que Deus Haverá de suprir As nossas necessidades Todos os dias Acreditar que Deus É suficientemente Poderoso Para nos Dar A todas as áreas Da nossa vida A provisão Necessária Para todos Os dias Todos os dias Veja aqui o que dizem Neste mesmo capítulo Os versículos 25 e 26 Por isso vos digo Não andeis ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que Há vez de comer Ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que Há vez de vestir Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Observai as aves do céu Não semeiam Não colhem Nem a juntam Em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste A sustenta Porventura Não valeis Vós muito mais Do que as aves É Jesus É Jesus quem está Perguntando isso Para nós Você vale mais Do que um pardal Você vale mais Do que Um pombo Se você Compreende Que vale mais E nós sabemos Que valemos mais Do que esses Animazinhos Deus Deus está cuidando De você Deus está cuidando De cada um de nós Então quando oramos Dá-nos a Deus O necessário Para cada dia O pão nosso O alimento O sustento A saúde Dá aquilo que eu preciso Hoje Do que nós precisamos Hoje Deus sabe Do que nós vamos Precisar amanhã Deus sabe Deus sabe Do que nós vamos Precisar amanhã Nós não sabemos Nós não sabemos Você acha que sabe Mas não sabe Porque amanhã É outro dia E pode ser Que você esteja Indo para o trabalho E seu pneu fure Talvez o que você Precisa para amanhã Seja um lugar Para você trocar o pneu Talvez o dinheiro Para você trocar o pneu Talvez a assistência De alguém Para você trocar o pneu Eu tenho uma história Muito engraçada Muito interessante Os irmãos sabem Que eu não sou muito De contar histórias pessoais Essa é uma decisão minha Eu acho que a palavra Deve falar mais do que eu Do que a minha vida Mas Algumas histórias pessoais Elas são importantes Eu acho Para testemunhar um pouco Da nossa própria experiência Quando eu era Estava bem no início Do meu chamado ministerial Isso ali pelos Pelos anos ali Quando eu tinha 18 anos Para 20 anos Pouco tempo Isso tem uns 5 anos só Ali eu Conversei com o irmão Na primeira igreja De Mãos Claros Na época O presbitério Do norte de Minas Criou um instituto E aí esse instituto Era um instituto Teológico Como o que os irmãos Tiveram aqui Do reformar Era uma Formação de liderança E eu Fiz parte desse instituto Fui estudar ali Com alguns irmãos E aí na época A primeira igreja Queria plantar um trabalho Numa cidade vizinha Chamada Várzea da Palma Que é um pouco depois Da cidade de Pirapora Fica a mais ou menos 220 quilômetros De Montes Claros Vindo aqui para BH Em direção a Corinto E eu aceitei o desafio Eu era solteiro Na época Aceitei o desafio O desafio era o seguinte Eu iria para Várzea da Palma E ficaria Quinta-feira De quinta a domingo Eu passaria metade da semana Em Várzea da Palma Começando na quinta-feira Aí a gente tinha A gente fazia uma reunião De oração na quinta Um instituto na sexta Sábado a gente fazia Geralmente alguma atividade De evangelização E domingo a gente fazia Os cultos normais Como nós temos E foi um período muito bom Graças a Deus Hoje lá tem uma igreja Que ainda é congregação presterial Pastoreada pelo reverendo Oscar Orreda Que é um pastor chileno Mas é um pastor da IPB Graças a Deus Tem desenvolvido bem o trabalho E nós tivemos o privilégio A honra de iniciar esse trabalho Tinha uma família cristã lá E aí a partir dessa família Nós começamos o trabalho E outras famílias foram chegando Mas a história é a seguinte O reverendo João Gustavo Aquele pastor que esteve aqui João Gustavo da Silva Esteve aqui falando aos irmãos Pastor João Gustavo Ele era o pastor lá em Pirapora E de Vasos da Palma Pirapora Depois das dez da noite Não passava nada Era aquela estrada assim De filme de terror Não passava nada Se você tivesse algum problema Você podia dormir ali De hora em hora Ia passar alguém lá Um carro E o pastor João foi lá Em Vasos da Palma Ministrar a ceia Nesse dia Nesse dia Ele foi Tinha um chevetinho antigo O chevetinho O farol do chevetinho dele Era igual um palito de fósforo Não iluminava nada Era mais fácil você ficar com a cabeça Do lado de fora Do que aquele chevetinho rete Farolzinho Negócio E aí o pastor João Foi lá Ministrou a ceia E nós voltamos No que volta A esposa dele falou assim Ô João Está fedendo Queimado aqui Alguma coisa Está fedendo Queimado Esse carro está pegando fogo Está não Cida Nariz ruim Está pegando fogo E foi Daqui a pouco O negócio começa a fumaçar Dentro do carro Eu falei João Está pegando fogo É bom você ouvir Sua esposa Está pegando fogo E estava pegando fogo mesmo Deu um curto lá Parou tudo Parou E agora Estava na metade do caminho Tinha uns Uns 20 quilômetros ainda Para chegar Em Pirapora E agora Aí veio Beleza Nós estamos lá Já tinha passado O ônibus da Gontijo Que é o ônibus Que vem daqui de BH E vai e passa Por Vaz da Palma Para Pirapora Já tinha passado Porque já era mais de 10 da noite E agora Vamos fazer Vamos esperar Vamos ficar aqui De repente Irmãos Veio uma carreta Um carretona Um caminhãozão Aqueles bitrem O cara De lá E parou Como diz o Marcos É gostado do barulinho Que é que eu repito Parou a carretona Falou Seu Estou indo para Montes Claros Aqui Como é que eu faço Ele estava na direção Contrária No sentido contrário Estou indo para Montes Claros Como é que eu faço Aí o pastor João Não Você está errado Você tem que fazer o retorno E pegar aqui Para Pirapora E seguir Aí lá Então eu tenho que É isso Tem que virar E tal Porque senão você vai sair em Corinto Vai sair em Belo Horizonte E tal Aqui é Tem que voltar É ao contrário Ah beleza E tal Mas o que aconteceu aí Pegou fogo aqui E o farol não funcionou Se ligar ele pega fogo Mas está funcionando Dá para dirigir Dá Então espera aí O cara foi lá E fez o retorno Na polícia Tinha uma polícia rodoviária Ele entrou assim Fez o retorno Aí ligou aquele Aquele farolzão O bicho acho que iluminou Até Pirapora lá Dá para ir João agora dá E nós chegamos A Pirapora desse jeito Sem farol João Gustavo lá Com o chevetinho Carretona atrás Aquele farolzão Providência de Deus Irmãos Providência Quem é que imaginava Quem mandou Aquele caminhoneiro Errar o caminho Deus Só que na hora Você não Você fica assim Ah sorte Não irmãos Deus 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 está controlando Todas as coisas Deus domina Sobre tudo Deus domina O coração Do caminhoneiro Deus faz o caminhoneiro Errar Para resgatar Um pastor Um projeto De seminarista A esposa do pastor De uma estrada Que não tinha ninguém Passando na hora Deus faz essas coisas E muitas vezes O que acontece conosco Deixamos de reconhecer Estas obras Obras da providência De Deus Obras que Deus faz Todos os dias Quando ele nos livra De um acidente aqui Quando ele nos dá Um presente ali Quando ele nos manda Um serviço extra Quando ele Opera uma cura Sem que nós Às vezes Nem saibamos Às vezes você tem contato Com uma pessoa Que está gripada demais Deus te protege Daquele vírus Porque não é a hora De você pegar Aquela gripe Né? Quantos irmãos aí Que na época da pandemia Irmãos que Estavam nos hospitais Enfermeiros Médicos Etc E que não se contaminaram Deus preservou Esses irmãos Para que eles pudessem Cuidar dos outros Providência Então quando nós oramos O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Nós estamos dizendo isso Nós estamos reconhecendo A nossa total dependência De Deus Das necessidades básicas De todo dia Estamos reconhecendo Que Deus é quem coloca O ovo na nossa mesa O churrasco O arroz A canjica A feijoada O suco laranja A Coca-Cola Né irmão Edson? É Deus quem coloca ali Né? É Deus quem põe Estas coisas Quem permite Que a gente tenha Esta alegria de viver É Deus quem nos dá Os filhos É Deus quem nos dá Os netos É Deus quem nos dá O esposo A esposa É Deus quem cria Inclusive circunstâncias Difíceis nos nossos relacionamentos Para que a gente Possa crescer É Deus quem Nos prova Às vezes criando Problemas entre nós Para que a gente possa Exercitar o nosso Bom proceder em Cristo É Deus que faz com que Depois de um culto Abençoado como esse Venha um Irmão no seu ouvido E fale uma besteira Para fazer você Exercitar o amor Que você aprendeu Durante o culto Aprender a perdoar A suportar É ué Deus faz todas Estas coisas Conosco Por quê? Porque ele nos ama Porque ele é providente Porque ele quer Que nós reconheçamos Que tudo aquilo De que nós precisamos Para viver Para a vida E a piedade Nos são doadas Nos são dadas Em Cristo Jesus Meus irmãos Isso é maravilhoso Viver debaixo Do cuidado De Deus Viver debaixo Da providência De Deus Viver como eu coloquei No tema do nosso sermão Crendo no sustento Diário do Senhor Em todas as áreas De nossa vida É algo Maravilhoso Se nós tirarmos Os olhos Disto Nós vamos fracassar Meus irmãos Se nós pensarmos Que é o nosso esforço O nosso trabalho Os nossos remédios As nossas terapias Os nossos esforços pessoais Que vão trazer Resultados existenciais Para a nossa vida Não vai dar certo Nós precisamos confiar Primeiramente Inteiramente No Senhor Pastor Paulo Júnior Que é um pastor Bastante conhecido Aí das redes sociais Pastor da igreja do Calvário Lá em Franca Um pastor reformado Ele disse Algo interessante Essa semana Ele disse Olha Nós não devemos Crer apenas No sola escritura Quer dizer Somente a escritura Crer na suficiência Da escritura Nós devemos crer Também no tota escritura Ou seja Toda escritura Toda Não é somente Parte da escritura Que eu acredito Ou não Porque tem essas coisas Às vezes eu acredito Só no Isso aí não É meio complicado Acreditar nisso Mas é Toda escritura Não é isso que Paulo Disse a Timóteo Toda escritura Inspirada por Deus E útil Toda Até as genealogias Ontem o Marcos Herber Ele brincou Dizendo o seguinte Olha Sabe para que Deus fez as genealogias? Para a gente contar O tempo de vida Da terra Se você contar As gerações Você vai chegar A seis mil anos Que é o tempo Médio De existência Da terra De acordo com Criacionismo Basta contar Então Deus deixou ali Para você registrar Fulano Jerobeltrano Jerocicano Ai morreu Fulano Jerobeltrano Ai morreu Conta ali As gerações Você vai chegar O tempo de vida Da terra O tempo de vida Humana Então Tudo na vida Tudo na Bíblia É útil Tudo Toda a escritura É útil Para o nosso aprendizado Para corrigir A nossa vida Para nos educar Então meus irmãos Quando nós Reconhecemos isso Não é? Esta dependência De Deus Nós estamos de fato Como os nossos irmãos Lá de Heidelberg Do Catecismo de Heidelberg Afirmaram Senhor Dá-nos confiança Plena em Ti Que o Senhor Nos ajude Para que tenhamos Confiança Plena No Senhor Em todas as coisas Que Deus há de prover Desde o alimento Do café da manhã Até as coisas Mais complexas Da vida Que talvez Pouca gente saiba Talvez só você sabe Aquilo que está No seu coração Que está te afligindo Creia nisso Meu irmão Deus é suficiente Ele é o pão Da vida Que desceu dos céus Alimente-se De Cristo Alimente-se De Cristo É Cristo Que é o alimento Verdadeiro Que vai saciar As nossas Fomes Eu li hoje Bem rapidamente Um trecho Do livro Espiritualidade Reformada Do pastor de Oylbic Um capítulo Que ele fala Sobre meditação Um capítulo Fabuloso E ele diz o seguinte Que nós Crentes Perdemos a Capacidade De meditar Na palavra E o que é a meditação? É aquele momento Em que você Lê a palavra E longe De todo o barulho Da vida De todo o ruído Da sua mente Você medita Ou seja Você para Reflete Você traz a palavra Para o seu coração Então Se nós paramos Diante de um texto Desse O pão nosso De cada dia nos dá hoje Meu Deus Me ajuda A confiar no Senhor De que hoje O Senhor Vai prover Para as minhas necessidades Eu citei Para os irmãos Aqui O exemplo De George Miller Duas mil crianças Sem comida E ele passou a noite Orando Ali Deus vai prover No dia cedo Nada Duas mil crianças Assentadas no refeitório Sem ter o que comer E ele disse Meninos e meninas Vamos orar Agradecendo a Deus Pelo alimento Não tinha alimento Irmãos Mesmo assim Ele agradeceu a Deus E de repente Final da oração A secretária Pastor Chega lá na porta Uma doação De um morador local Que trouxe alimento Para as crianças Suficiente Para aquele dia Deus é bom Meus irmãos Ele cuida de nós O problema É a nossa incredulidade O problema É o nosso coração Distante De Deus Confiemos no Senhor Ele é bom Ele é o nosso Provedor E ele vai Suprir Sim Todas As nossas necessidades Porque ele prometeu Fazer isso Para as nossas necessidades Fazer isso Agradeço 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 A CIDADE NO BRASIL